Era amizade da infância, quando eu era a pia à distância, guri de cuidar cavalo. Eu assobiava uma marca quando cantavam os galos. Tirei pra mim aquele potro. Um não vinha sem o outro, cortando a vida em astilha. O refolego do pingo, o sono, em cima da encilha. Era um abraço ao largo pra dois loucos sem família. No lombo do meu cavalo, tive os mais lindos regalos. Um dia, uma lei da instância mandou vender o meu amigo. Desde então ninguém me vê, e fui criado no estilho. Um dia, a partir do pingo, você foi, não me lembro quando. Fiquei banido lá fora, era um bandido sem bando. Eu era um pé sem espora, com a vida me atropelando. Saia e me via uns rios, pra ver a vida voando. Devia ter o caminho perdido, me procurando. E não tem nada mais lindo do que o marido voltando. Por isso de gosto meus dias, se esordem pelo cargado. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. Sismo e prozeio solito, quando uma gana me puxa. Uma saudade aboenga me atenta, se faz de bruxa. Mas só quem teve um cavalo conhece vida gaúcha. Acerca a guarda no grampo, alguma crina decola. Gaúcho não anda a pé, se anda não se consola. Até a lembrança do potro, nevejam tanto pachola. O potro era da fazenda, ganho no mesmo só eu. Que faço a vida ensilhando, cavalos que não são meus. E quando ganho, venho, encho e exigo, graças a Deus. Por isso de gosto das dias, se esordem pelo cargado. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. O patrão vem e me deu um foco, como quem apaga um pulso. Um peão nunca diz nada, sentir saudades é um luxo. Anda um cavalo essa hora, com saudade de um gaúcho. Me deixem sem ir buscando, por esses cantos e dos galos. Dormir em cima das ilhas só, pra acordar com os galos. Tentar, cantando, me um grande só, pra esperar meu cavalo. Por isso de gosto das dias, se esordem pelo cargado. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo, quando encontrar meu cavalo. Vou viver com o pé no estribo. Se o teu coração me bate, não bate pelo que sou Porque teu olhar ligeiro, me segue por onde vou Porque teu olhar ligeiro, me segue por onde vou Se o teu olhar de menina, está junto de onde estou Responda ao vento minuando, se um dia você me amou Responda ao vento minuando, se um dia você me amou Minha prenda tão bonita, que demonstras desamor Não creio que desta feita, aumentes mais minha dor Não creio que desta feita, aumentes mais minha dor Se sabes fazer dos ventos, as brisas das mais gentis Não negue beijos e alentos, nos teus lábios de rubis Não negue beijos e alentos, nos teus lábios de rubis Se o teu olhar de menina, está junto de onde estou Responda ao vento minuando, se um dia você me amou Responda ao vento minuando, se um dia você me amou Minha prenda tão bonita, que demonstras desamor Não creio que desta feita, aumentes mais minha dor Não creio que desta feita, aumentes mais minha dor Não creio que desta feita, aumentes mais minha dor Não creio que desta feita aumentes mais minha dor Quem é que vai querer? Quem é que quer comprar? Papá, fumo, farinha, querosena de alumiar Quem é que vai querer? Quem é que quer comprar? Papá, fumo, farinha, querosena de alumiar Solidão, faz pensar Coração, é trapão E voeiro, arriba, orelha em pé Já peguei o rumo pra santa fé Pra não se perder tem que se guiar Pelo balanço do Tiamamé E voeiro, arriba, orelha em pé Já peguei o rumo pra santa fé Pra não se perder tem que se guiar Pelo balanço do Tiamamé Quem é que vai querer? Quem é que quer comprar? Papá, fumo, farinha, querosena de alumiar Quem é que vai querer? Quem é que quer comprar? Papá, fumo, farinha, querosena de alumiar Solidão, faz pensar Coração, coração, é trapão E voeiro, arriba, orelha em pé Já peguei o rumo pra santa fé Pra não se perder tem que se guiar Pelo balanço do Tiamamé E voeiro, arriba, orelha em pé Já peguei o rumo pra santa fé Pra não se perder tem que se guiar Pelo balanço do Tiamamé Levoeiro, arriba, orelha em pé Já peguei o rumo pra santa fé Pra não se perder tem que se guiar Pelo balanço do Tiamamé E voeiro, arriba, orelha em pé Já peguei o rumo pra santa fé Pra não se perder tem que se guiar Pelo balanço do Tiamamé Quero, quero Quero, quero Quero, 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 quero Grito lá em cima Quero, quero, quando grita É sinal que alguém se aproxima Quero, 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 quero Quando grita é sinal que alguém se aproxima Quero, quero, quero no meio da noite Gritou porque viu alguém se aproximar Eu também na noite da vida Encontrei essa luz que vem do teu olhar E agora, gauchinha Eu grito com todo fervor Quero, 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 quero 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 Quero, quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero, 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 quero Quero, quero no meio da noite Gritou porque viu alguém se aproximar Eu também na noite da vida Encontrei essa luz que vem do teu olhar E agora, gauchinha Eu grito com todo fervor Quero, 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 quero Quero, quero o teu amor Quero, 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 quero Quero, quero o teu amor Quero, 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 quero Eu tenho orgulho de ter nascido gaúcho De andar filchado e de tocar meu violão De ter a prenda mais prendada do Rio Grande E apiazada de respeito à tradição Um bom cavalo, um velho cusco companheiro E é meu parceiro em qualquer ocasião Tenho saúde e muita força pra o trabalho E o meu três lista pra um caos de precisão Sou Rio Grande Sou Rio Grande, sou Rio Grande, sou brasileiro Sou Rio Grande, sou brasileiro Quero as fronteiras do meu país Sou quero, quero, quero Sentinela do Pampa Sou alma que canta, sou bem feliz Sou Rio Grande, sou Rio Grande, sou Rio Grande Sou Rio Grande, sou Rio Grande, sou Rio Grande Sou Rio Grande, sou brasileiro Sou Rio Grande, sou brasileiro Quero as fronteiras do meu país Sou quero, quero, quero Sentinela do Pampa Sou alma que canta, sou bem feliz Verde, o vermelho, o amarelo da bandeira Lembram as matas, nosso sangue e o trigal Nossas riquezas, nosso povo, nossa gente É um passado de grandeza sem igual Quando um gaúcho estende a mão ao companheiro Um chimarrão demonstra a hospitalidade O bom churrasco logo vem acompanhado E um forte abraço pra pontear nova amizade Sou Rio Grande, sou Rio Grande, sou brasileiro Com as fronteiras do meu país Sou quero, quero Sentinela do Pampa Sou alma que canta, sou bem feliz Sou Rio Grande, sou Rio Grande, sou brasileiro Quero as fronteiras do meu país Sou quero, quero Sentinela do Pampa Sou alma que canta, sou bem feliz Sou Rio Grande, sou do Pampa Sou Rio Grande, sou do Pampa Quando a noitinha vem chegando despacito Se a campona junto ao povo beijão Então a entrada vai sentando sobre as garra Pra desviar em suas chadas um galvão Mato e cevado, erva, boina da palmeira Que só se encontra no bolicho do candinho E a cuscada ao redor fazendo alarte Belém armada por um nasco de tocinho E a cuscada ao redor fazendo alarte Belém armada por um nasco de tocinho Brosa que vai, brosa que vem, eu sou mochecha É negradina, já vem pra cria de novo Corre voando pelas voltas da instância Refeleceram de algum mochito lá do povo Olha o puteiro, olha o morro, eu vou com o leite Fiz uma récula da placa e da cozinha Depois da boeta, me soube peleio Pra começar tudo outra vez é manhãzinha E o cacunda vai cantando pressionada Do tombo feio que levou do colorado No seu cinteiro quando estava ele adianto Contra um arame quase lima apertado O belissário também entra no assunto E diz que o posto bem no fundo está vazio É negroneco que ali está o seu redalhado Junto das éguas pra colocá-las no seu É negroneco que ali está o seu redalhado Junto das éguas pra colocá-las no seu Brosa que vai, brosa que vem, eu sou mochecha Que a negradina já vem pra cria de novo Corre voando pelas voltas da instância Refeleceram de algum mochito lá do povo Olha o puteiro, olha o morro, eu vou com o leite Fiz uma récula da placa e da cozinha Depois da boia eu dormi só despelei Pra começar tudo outra vez de manhãzinha Música O ouro do sol nas penas e asas para voar Vem no seu prazer poema Como o céu tem que rimar Campo, aurora, ancora o dia No horizonte do teu cais Tu sofejas e melodias Com acordes de cristais Meu canarinho da terra Passarinho, flor de mel Tu veio morar na serra Pra viver perto do céu Quem me dera, quem me dera Só viver cantando ao léu E assim mesmo na terra Terás as praças do céu E assim mesmo na terra Terás as praças do céu Falta de plumas inquietas Navegando a serrania Sendo poeta Nas asas da poesia Quando no horizonte em brasas O sol é um fogo de chão Tu voas batendo asas E eu batendo o coração Meu canarinho da terra Passarinho, flor de mel Tu veio morar na serra Pra viver perto do céu Quem me dera, quem me dera Só viver cantando ao léu E assim mesmo na terra Terás as praças do céu E assim mesmo na terra Terás as praças do céu E assim mesmo na terra Terás as praças do céu Na minha rua tem uma guria Ando querendo me apaixonar Cheito mimoso, rabo de olho Essa guria tá querendo namorar Cheito mimoso, rabo de olho Essa guria tá querendo namorar A lua inteira já tá comentando Que essa guria só quer me usar Quando eu cruzo pela calçada Joga beijinho só pra me indicar Quando eu cruzo pela calçada Joga beijinho só pra me indicar Eu nem sei o que pensar Quando ela passa, mexe comigo Tá me tirando ou tá querendo namorar Eu nem sei o que pensar Quando ela passa, mexe comigo Tá me tirando ou tá querendo namorar Quando ela passa, mexe comigo Tá me tirando ou tá querendo namorar E no sobrado aonde ela mora Às seis e meia sai um chimarrão Ela nem gosta, só faz por troça Não me convida a machucar meu coração Não me convida a machucar meu coração Se fosse lá fora, se lá fora a frosa era outra Pegue um peixe na só por meio olhar Tu conhecendo o branco do gato Era eu que ia te julgar Tu conhecendo o branco do gato Era eu que ia te julgar Eu nem sei o que pensar Quando ela passa, mexe comigo Tá me tirando ou tá querendo namorar Eu nem sei o que pensar Quando ela passa, mexe comigo Tá me tirando ou tá querendo namorar Quando ela passa, mexe comigo Tá me tirando ou tá querendo namorar Uh, 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 uh Amém 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 Júria Nos teus olhos sinto teu calor Não olhe pra mim Júria Nos teus olhos sinto teu amor Não olhe pra mim O teu olhar tem um jeito sereno, doce e aceno, me dizendo sim Baibando a bandeira, sarangando na sala, a gaita te embava como brisa em jardim Guria, não olhe pra mim Guria, nos teus olhos sinto o teu amor, não olhes pra mim A luz do canjeiro não tem o teu brilho, pode cautivar com a nota sem fim Despois meus desejos e você me olhando, ao monte dançando, é muito ruim Guria, não olhes pra mim Guria, nos teus olhos sinto o teu calor, não olhes pra mim O teu olhar tem um jeito sereno, doce e aceno, me dizendo sim Baibando a bandeira, sarangando na sala, a gaita te embava como brisa em jardim Guria, não olhes pra mim 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 Amém. 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 Amém.